Não passa pela sua cabeça, em vez de só ficar pensando besteira, pensar em ajudar o povo. O povo tá sofrendo, deputado. Eu sou o deputado que só esse ano aprovou a reforma da... Lembra? Não. Não lembra? Não lembro. Mas eu li no jornal a semana passada que não tem uma, uma cama pra atender os doentes. Nenhuma cama pra atender os doentes. Carlota, aquilo lá é casa de saúde. E daí? Lugar de doente é na casa de doente. As crianças abandonadas, bota escola pra essa gente estudar. Vai trabalhar, deputado. Vai trabalhar, deputado. É a minha secretosa. Secretosa? Minha estúdio secretária com gosto. Deputado, a verba de 15 milhões pra construção do busco... Hã? Ó, já foi depositada. Deputado, o senhor não tá usando dinheiro público? 15 milhões? É. Por uma porcaria de busco. Isso é dinheiro do povo. Então tá em casa. Se a praça é do povo... Se a praça é do povo e o dinheiro do povo é da praça... Tá mudando. Não, 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 não. Não, não, não.